Hoje vamos homenagear a Cacá de Polly, que foi uma drag queen, que se deitou na Avenida Paulista para a primeira parada gay. E hoje é um dia especial, dia 11 de junho, que está acontecendo a 27ª Parada de Orgulho LGBT+, na Avenida Paulista, que vão fazer a homenagem a Cacá de Polly. Ela foi considerada um ícone entre os drag queen e a comunidade LGBTQIA+. E a Cacá de Polly faleceu dia 23 de 1 de 2023. Eu já cheguei a fazer essa homenagem a ela, já fui onde ela está sepultada. Eu vou estar deixando o link no dia que eu fui na sepultura da Cacá fazer homenagem a ela, que vai estar abaixo. E eu também não podia ficar de fora de fazer essa homenagem hoje para ela. Foi uma pessoa que fez história. E aí E aí E aí E aí